Ele já tem o resultado, vamos ver quem ganhou, dá o microfone aí, vou passar pra eles Valeu, quem vai fazer o anúncio aí? Ó, é a dupla campeã que vai pra São Paulo com tudo pago, certo? Eu vou passar o microfone pra vocês verem o que ele vai falar Bom, primeiro a gente tem que falar, agradecer a dedicação de todos vocês Quero pedir uma salva de mãos mais uma vez, porque foi muito legal, foi muito difícil E colher entre vocês a melhor, a melhor e a melhor, porque a gente não tem nada de crítico pra dizer Vou passar um pouquinho pras meninas falarem também, o que foi muito legal pra vocês aqui Primeiramente, agradeço a organização, pelo convite estar aqui jornando vocês Uma experiência incrível, né, posso informar isso pra mim, realmente foi bastante difícil Eu acredito que vocês estavam muito, muito bom mesmo Ficou muito emocionada de estar aqui jogando Porque foi um evento que ano passado eu peguei a palavra e foi pra final Então tenho muito carinho mesmo por estar aqui hoje Me auxiliando nessa escolha de quem vai representar, o Rio de Janeiro vai representar Rio de Janeiro, melhor dizendo, né, lá no evento Geek Nation Uma coisa que eu achei muito legal nessa seletiva É que deu pra sentir que todas as duplas realmente estão apaixonadas pelos personagens que estão fazendo E isso é uma coisa que nem sempre acontece Às vezes a gente vê a pessoa fazendo passe bem, porque é legal, porque é bonito Mas nesse caso deu pra sentir que todo mundo estava fazendo algo que despertava Uma emoção que despertava algo especial pra cada uma das duplas Então qualquer uma dessas duplas que venceram Estariam representando muito bem esse evento Estariam representando muito bem o Matzoni E eu queria dar parabéns pra todos vocês, vocês foram aí com quem visou Eu vou convidar agora o Bruno da GL Events e o Takao Sato da NASA Events E eles vão também falar uma palavrinha, certo? E logo em seguida a gente vai dar o resultado, o final Vocês vão falar alguma coisa ou só trouxeram o troféu? A gente vai aproveitar e falar alguma coisa, né? Eu acho que é o momento Bom, para apelizar Maurício, Marcelo, pela organização da etapa do WCS aqui no Rio de Janeiro Essa aqui é uma etapa da futebol conversão do título do mundo, né? O Brasil vai andar na hora do sentente para a Goiia, no Japão E onde a gente tem aqui um papelíssimo, né? O Maurício, mas ele já foi campeão mundial, gente Duas vezes, duas, três vezes, quatro vezes Então o Brasil já tem um histórico lá em Nagoaia, no Japão E quem sabe, né? Uma representante de 36 Os vencedores da etapa do Rio de Janeiro Quando chega em São Paulo, lá vai ser Uma parada bem complicada Porque é um dos melhores, melhores números de pós-3 do Brasil Para pegar essa vaga, né? Muito disputada, é poder apresentar o Brasil e o Japão É, nossa casa já tinha sentido É, ficou muito podente, né? Da etapa do WCS O Rio de Janeiro aconteceu dentro do nosso evento E a gente viu, Maurício Espero continuar com essa parceria nas nossas edições também Muito obrigado Bom, e... Não sei quem venceu Mas eu acho que em qualquer outro espaço no Brasil Fantástico Eu daria um prêmio de campeão para qualquer uma delas É certo? Parabéns Opa, e agora eu vou passar o que propõe para o mundo da JL E antes, faz aqui um pouquinho mais para cá É, não vamos educar muito não Acho que todo mundo aqui querendo saber o que é o resultado É... Novamente, eu posso falar com o TACAL A gente está aqui, a gente tem um orgulho enorme Para receber uma... Que estava com uma conhecção tão importante Para o universo do cosplay É um universo incrível Eu fiquei assistindo aqui Todas as performances e... Para mim foi super difícil tentar entender qual foi a melhor Porque eu gostei de todos É... Tantas fantasias, quantas anovações Eu acho que ainda não está sabendo o resultado Mas tenho certeza que... Será muito bem recebido O que merecido É... Qualquer de vocês que querem ganhar E vou lá Acho que é... Na hora da gente descobrir Que foi um grande vencedor Que foi nessa banda Beleza, então a Roser King Será a dupla bem segura Vamos lá Bom E a dupla que vai representar O Rio Açúri Que o Rio de Janeiro Na grande final do WCS 2020 Em São Paulo A King Nation Brasil De 21 a 24 de maio No Ex-Fundas América É... Vai emoção? Na casa aí Na casa aí também Que dó Uma salva de palmas Olha aí É até fácil não isso Nem um pouquinho fácil Pra vocês que são jurados Têm que avaliar Cada detalhe E... Uma galera aí... Uma galera aí... Ó... Na frente agora... Vai ter que ir mais pra trás Vai ter que ir mais pra trás Vamos mais pra trás, pessoal Tá bom, hein? Mais um pouquinho só Só pra caber todo mundo Vamos aí... Entra aí também... Bom... Bom... Juração aqui Será que cabe aí? Será que cabe aí? Boa! Uma salva de palmas! É... Vamos até aproveitar bater uma salva aqui com os nossos quatro jurados Faz tempo que eu não encontro eles Ó... Fica aqui pra trás da... Pra velha Vamos bater aqui da velha Fica pra trás aqui Fica aqui Se não... Não cabe... E lá dos seguintes Amigos de Jins Um namor de que me ajudou Chapão Vamos lá... Vamos lá... Quem tá com a velha? É... É... Será fácil? É...